Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unetrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 25 de nove de 2017 e alguns pares de moedas e índices. Iniciando pela atualização do relatório COTE, com base na semana passada, o que nós selecionamos para compra ou venda foi para a semana de 28 e nós selecionamos o índice do dólar, o euro o índice do dólar compra, o euro venda, o AUD venda, o NZD venda e o ouro compra. Nós tivemos aí um, dois, três, quatro que não fechou conforme a abertura e fechamento ou seja, para compra, abertura, abaixo de fechamento e o inverso para venda. Porém, nós utilizamos essas indicações de sentimento do mercado para fazer operações do intraday, eu particularmente utilizo para fazer operações do intraday e busco essa direção. Quando nós acertamos, no caso desses dias que é o exemplo aqui do AUD, que era a venda, nós conseguimos buscar grandes movimentos na direção do fluxo. Apesar de esses que foram um negativo resultado do sentimento, nós podemos observar através da análise gráfica logo em seguida que o preço chegou a andar a favor desse sentimento, mas em algum momento houve uma reversão e fechando o contrário ao preço de abertura. E para a próxima semana, já fiz o apontamento aqui para a semana de 25, do 9, selecionei então os seguintes pares, os seguintes moedas. O euro para compra, desculpa, o euro para venda, mantemos, olha que interessante, ele mantém, apesar de ter fechado, ficou negativo aqui esse resultado com base na venda, ou seja, o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura do euro. Isso é bem típico de manipulação do mercado, mas o sentimento continua vendedor. A Libra, que a semana passada nós não selecionamos, ela está dando o sentimento de comprador. O AUD, comprador, inverteu, vou mostrar o porquê. O NZD venda, mantemos venda também, olha que interessante, e venda. Então foram esses instrumentos financeiros selecionados. O AUD, eu vou mostrar a inversão aqui. O AUD, aqui, olha o que aconteceu, nós tivemos uma inversão da semana passada, que estava em menos 2, ok, em menos 2 o sentimento, ou seja, levemente negativo, e passou para mais 20, ok, para mais 20. Então, um sentimento aí, prevalecendo aí, os compradores. Uma diferença aí de 1.060% de uma semana para a outra. Então, só repetindo aqui, o porquê que nós selecionamos, então, o AUD. Houve uma diferença grande do fator de força, de menos 2 da semana passada, para mais 20 essa semana, ou seja, saiu de um sentimento levemente vendedor, por um sentimento já acima de 20% do comprador. Uma diferença aí de 1.060%. Por isso, então, que nós colocamos, fizemos o apontamento do AUD para a compra. Vamos para o gráfico agora. Iniciando pelo índice do dólar. O índice do dólar, nós não selecionamos para essa semana, para o relatório corte, a semana passada era a compra. Nós podemos observar que ele está em uma região de uma possível acumulação, vamos traçar aqui uma LTB, ele está bem, ele testou essa semana, essa LTB, que se tornou uma resistência. Temos uma divergência nesse indicador de direção. Fechou, tivemos um quendo de força, tivemos um quendo negativo, não conseguiu anular esse quendo de força. Eu mantenho a expectativa técnica de alta para a próxima semana. Vou colocar aqui a setinha. Nós já, aqui são semanas que nós vamos analisando, a era alta, o preço fez uma correção, rompeu esse nível de resistência, de suporte que nós tínhamos aqui nessa linha vermelha. Fez um rompimento falso, a divergência acompanhando, e mantemos, então, a expectativa essa semana ainda com a setinha de alta. Próximo par, euro-USD. Euro-USD, relatório, mantemos o mesmo sentimento da semana passada, vendedor, uma possível região, uma possível zona de distribuição, que nós estamos, então, são boas oportunidades, que nós podemos ter de uma venda um pouco mais longa, para quem gosta de fazer um swing. Não estamos falando ainda de mudança de tendência do euro, até porque no gráfico semanal nós temos um alvo a ser cumprido. Neste nível, sim, neste nível, eu quero buscar uma venda a longo prazo. No momento, aguardamos uma correção para a continuidade desse movimento de alta. Então, possivelmente, nós estamos em uma região, no nível de distribuição do euro-USD. Sentimento, vendedor. Deixa eu colocar a setinha aqui. Vendedor. GBP-USD. Bom, o GBP, ele está meio em conflito entre o sentimento... Vou colocar gráfico semanal, só... Nível de resistência... Gráfico diário. Nós temos um conflito, por quê? Porque o sentimento fala ainda em compra, fez um índice de força comprador. Nós temos este candle, este candle aqui, que é, na verdade, dois candles, sinalizando uma força de entrada de compradores, e agora uma lateralização. O que nós podemos ter aqui na próxima semana é uma lateralização, apesar do sentimento estar de compra. Compra somente rompendo esses níveis. Esses níveis aqui, deixa eu deixar uma linha. Aqui nós podemos pensar em compra. Vou colocar em valor aqui. Vou colocar a tracejada para saber do que se trata. Colocar o branco. Ok. Então, essa região aí, onde nós temos fechamento e abertura de preço, o preço trabalhando acima desse nível, nós podemos ter continuidade. Ali pode ter uma lateralizada. Podemos observar que pode ser uma reacumulação. O que seria essa reacumulação? O mercado. Trabalhando em uma região, ele não consegue fazer uma correção força para vir buscar os 38% dessa retração. Seria um nível interessante. Ou seja, ele está fazendo uma acumulação, como nós já tivemos a acumulação em níveis inferiores. Então, aqui seria uma reacumulação para ele voltar a subir. Sentimento. Está comprador. Então, para quem quer fazer uma venda mais a longo prazo, não está muito interessante. Está tendo convergência com o sentimento. Então, vamos deixar aqui essa linha. Acima dessa linha, sim, nós pensamos em venda. Posso fazer compra no intraday para quem faz day trade? No meu caso, eu faço operações intraday. Grande percentual são operações intraday. Quando eu pego operações, reversão de tendência a longo prazo, que é uma operação que entra no day trade, um day trade que eu acabo deixando aí por um swing, mas para longo prazo. mas, com base no que nós acabamos de discutir aqui, posso fazer operações aqui na ponta compradora? Posso. Posso fazer operações na ponta vendedora? Posso. Buscando uma retração a 38%. Audio SD. O audio SD, sentimento do mercado, está buscando compra, está mostrando o comprador, eu mostrei para vocês lá, houve uma inversão grande de vendedores para compradores nessa semana, que nós podemos observar uma certa lateralização. Na quinta, nós tivemos um forte movimento vendedor e uma tentativa aqui. Aqui nós temos um padrão, analisando basicamente esses candles aqui, nós temos um harami, que sugere aí um movimento de alta, pelo menos na próxima semana. Sentimento comprador, então vamos manter aqui esse sentimento. Mercado abrindo e fazendo correções maiores, nós descartamos, pode ser uma manipulação do mercado e buscar oportunidades aí onde entra, onde tem entrada aí de força compradora. Como nós podemos observar essa entrada de força compradora? Em períodos menores, H1, H4, H1, até em M30, nós conseguimos observar padrões de candle que mostra esse sentimento aí de entrada de compradores. NZD, USD. NZD, USD, sentimento, mantemos a mesma expectativa da semana passada, que era vendedor, apesar do mercado ter subido, mas as oportunidades que eu falo aqui, apesar de se buscar oportunidades, em que o mercado fez movimentos bruscos de alta, mas fez efeitos de correção. O que nós temos? Essa entrada, através dessa longa sombra aqui, mostrando forte, entrada de vendedores, ou seja, uma não continuidade por parte dos compradores no movimento de alta. Então, isso aqui é um nível de resistência importante. Então, para a próxima semana, estarei buscando venda NZD, USD no Intraday. Vamos ver o gráfico semanal. Gráfico diário. Ok. SP500, SP500, o preço, acho que foi em quatro horas, esse triângulo que nós desenhamos, o mercado rompeu acima, rompeu já esse nível de resistência também que nós tínhamos traçado, nesse nível, com base nesse ponto aqui, fez novas máximas, o mercado lateralizou, uma dificuldade, tecnicamente, bem indeciso, nós tivemos, deixa eu dar um zoom, tivemos aqui um 2G, um candle grande de rejeição, uma tentativa de correção de baixa, depois uma certa anulação desse candle, uma probabilidade grande de movimentação de correção, mas na sexta-feira, um novo candle mostrando essa rejeição dessa correção. Então, tecnicamente, está bem complicado, o relatório também está neutro, não mostra nenhuma força predominante para um dos lados, ou compradores ou vendedores, então, ficamos aí, deixamos ela meio de lado, SP500. O ouro, o ouro ele vai fazer a correção, está testando esse nível, que no passado foi resistência, agora é um suporte, e olha que interessante, fechou aí praticamente, fechou aí praticamente em um padrão de candle, nós podemos aí, o mercado superando, nós podemos ter uma correção e fazer um teste novamente nessa resistência. Relatório está neutro, não selecionei para nada, semana passada era para compra, mas o mercado veio fazer essa correção, possivelmente uma manipulação dos grandes aí, e aí sim, vim estopar o pessoal, que está buscando ainda a continuidade de compra, no ouro, e essa semana, vamos manter aí, tecnicamente, essa expectativa de alta. O petróleo, o L crude, na nossa plataforma, tivemos o rompimento desse canal, de baixa, houve o rompimento, e agora nós temos uma lateralização, uma possível reacumulação nesse nível, vamos ver o relatório, apesar dele estar, o fator de força está neutro, podemos observar, que o nível de compradores permanece, está 101% acima da média, das últimas semanas, das semanas que nós calculamos, vendedores, houve uma pequena redução, portanto, predominando aí, levemente, nós podemos ver no gráfico, por parte dos compradores, ok? Então, se for para a gente manter alguma expectativa aqui do L crude, mantemos uma expectativa aí, de alta, até com base, tecnicamente, nesse, nessa possível acumulação, que seria uma reacumulação que ele esteja fazendo nesta região. Também podemos observar, que ele não consegue sair dos 23%, é bem característico de níveis de acumulação e distribuição, perfeito? Vamos deixar uma setinha. E, por último, GBPJPY, que eu venho, nós já estamos aí acompanhando algumas semanas, foi solicitação de um amigo. Bom, cumpriu, bem, aqui nós estamos, eu não fiz uma análise levando em conta o relatório, perfeito? Somente a questão técnica, nós tivemos um padrão harmônico, era movimento de baixa, com setinha, nesse nível era um possível alta, aqui possível alta, e o mercado cumpriu, e agora, vamos ver, se nós conseguimos identificar algum padrão, aqui nós temos um nível, vamos copiar essa, um nível de resistência importante, e isso é uma resistência do gráfico semanal, onde o mercado fez uma rejeição desse rompimento, rompeu, e agora veio testar. Temos que ficar atentos, então, para a próxima semana, qual vai ser uma expectativa de correção, onde o mercado pode vir a testar esse nível de resistência, que no passado foi resistência, agora transformou no suporte, vai ser um suporte agora, ou um rompimento falso, para pegar ele e dar continuidade nesse movimento, o próximo nível de resistência, próxima a essa região, a essa zona, então, tem um alvo bem longo, caso o preço, opa, acabei apagando, a resistência que nós traçamos ali, perfeito? vamos ficar atentos. E olha que interessante, para quem acompanha as análises que eu utilizo, os padrões harmônicos, como ele é, aqui nós tivemos, então, o ponto, opa, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ok? Aqui nós temos um padrão, possivelmente, foi um bate, um morcego, e nesse nível nós buscamos reversão do preço. O primeiro alvo é o ponto B, essa linha amarela que eu tinha traçado aqui, e o segundo alvo é a base do padrão, a zona de AC. Rompeu, olha que trade bonito, com base nesses padrões, quando ele realmente, e nós tivemos também este padrão de figura técnica, que é um ombro cabeça a ombro, invertido, um OCOI, que nós desenhamos, está desenhado também já há algumas semanas, coloquei essa linha amarela, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e o mercado rompeu. Perfeito? Então, vamos ficar atentos, GPJPY, para ver se realmente vai confirmar esse rompimento, o preço trabalhando abaixo, nós podemos ter uma correção maior, ou ele vai iniciar a semana, e ir buscando romper esse nível, essa região aí, para a continuidade do desenvolvimento de alta. Espero que você tenha gostado da nossa análise da semana, e quero lhe fazer um convite. Domingo, próximo domingo, dia 24, estaremos iniciando o nosso workshop com três aulas, totalmente gratuitas, onde eu estarei discutindo nessas três aulas, fluxo do capital, disciplina, estrutura do mercado, e time. São pontos importantes para um sucesso nas operações. e onde na primeira, na última aula, eu estarei apresentando o método que eu utilizo para operar em menos de uma hora por dia, como é possível ser consistente no mercado operando pouco. Bom, garanta sua vaga, vou deixar o link logo abaixo, um forte abraço e até domingo. e aí e aí